Aí hein gente, ó você deve se lembrar, dezembro de 2022, as chuvas fortes que acontecem todos os anos no mesmo período do ano destruíram parte da ponte da rodovia SE 290 em Tobias Barreto. Na época, você se lembra, dois carros foram arrastados pelas águas e duas pessoas morreram, uma tragédia. A estrutura da ponte foi recuperada, a obra ainda não foi finalizada, mas já existem trechos que o asfalto... O que que tá acontecendo com o asfalto está cedendo. O nosso parceiro, morador da região, fez um vídeo de alerta aos motoristas que trafegam pelo local. Serviço mal feito, balança aí. Aí galera, essa é a ponta aqui, ó, que caiu naquele enxete que deu aqui Tobias Barreto, na rodovia que liga Tobias Barreto a Itabanianinha. Fazendo esse vídeo aqui para um alerta, a galera que passa por aqui, é o tanto que já cedeu, ó. Tá parecendo um quebra-mola isso daqui, ó. Um perigo brabo. Isso serve aí de um alerta para todos que for passar por aqui, passar com cuidado, aí. A ponta que liga Tobias Barreto a Itabanianinha. Sem não, hein, sem não. Agora já por sua vez, o DR informa que uma equipe técnica foi direcionada para a SE290, com o objetivo de executar serviços nos recalques das cabeceiras da ponte que interliga Tobias Barreto e Itabanianinha. Os recalques foram gerados pela acomodação do aterro e mesmo sendo esperados, passam por monitoramento frequente, principalmente no período chuvoso. Esta é a justificativa do DR, principalmente no período chuvoso, como se chuva só acontecesse agora, nesse ano de 2024. Vamos encerrar o assunto.